e mudança a partir de segunda-feira INSS vai exigir agendamento para imprimir extrato de contribuições covardia vídeo mostra idoso sendo espancado em escola em samambaia de qualidade mel produzido no DF é um dos melhores do país expo che último fim de semana para aproveitar a feira dos gaúchos e mais as dicas de diversão para o fim de semana boa noite eu sou Juliana Cury e o Bande Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia seja bem-vindo a greve dos caminhoneiros já acabou há mais de um mês mas até hoje os impactos negativos da paralisação ainda afetam alguns segmentos dados do IBGE mostram que o setor de serviços caiu 3,8 por cento em maio o comércio do Distrito Federal também sentiu impacto e ainda tenta se recuperar durante a greve dos caminhoneiros em maio faltou combustível nas bombas dos postos e também cliente na loja que é gerenciada pelo Alisson ele disse que o movimento do shopping caiu muito durante os dias de paralisação as pessoas tinham receio de sair de casa e ficar sem combustível então a gente sentiu diretamente é o movimento bem fraco nesses dias esse impacto foi sentido pelo comércio em todo o país de acordo com o IBGE se comparar o desempenho do setor de serviços entre os meses de abril e maio houve uma queda nas vendas de 3,8 por cento a pesquisa apontou ainda que o Distrito Federal foi uma das poucas unidades da federação que registrou um avanço de 4,8 por cento no entanto esse dado é contestado pelo levantamento feito pela fecomércio que mostrou um recuo de 2,24 por cento foi efetivamente um período difícil porque houve inclusive um desabastecimento em alguns setores os setores trabalhavam com o estoque extremamente baixo na medida em que havia dificuldade de chegar aos produtos houve um desabastecimento e isso representou um déficit de vendas a greve vai ter reflexos ainda no produto interno bruto que precisou ser revisado após o mau desempenho do setor de serviços e indústria isso mesmo sendo uma paralisação de 10 a 12 dízimos falha memória vai significar uma redução do PIB nacional na ordem de 0,5 por cento mas o que o alisson quer mesmo é que as vendas comecem a melhorar e já prevê dias melhores agora no início de julho a gente está sentindo que está voltando a vender mais mas ainda é lento o processo de retomada das vendas e sexta-feira é dia de diversão hoje as cortesias são para o show do MC Don Juan na Boate Shed para o Jota Quest no Centro Cultural Banco do Brasil e para a Expo Tchê no pavilhão do Parque da Cidade quer ganhar um par de ingressos então ligue nos telefones 3325 1537 e 3325 7598 o resultado você confere ainda nessa edição do Bante Cidade mudanças no INSS a partir da próxima segunda-feira quem quiser consultar o extrato previdenciário deve fazer um agendamento em uma agência os cartazes colados na entrada da agência do INSS já alertam a população de que alguns serviços como a retirada do extrato previdenciário e o extrato de pagamento só poderão ser feitos por agendamento prévio ou pelo aplicativo meu INSS a novidade agradou algumas pessoas tudo que for feito com o intuito de proporcionar coisas boas isso é importante se for para melhorar o serviço é válido mas tem quem ainda esteja com o pé atrás ajuda muito facilita desde que funcione o atendimento pelo telefone deles e o eletrônico que a gente tem muita dificuldade com essa transição de dados né a medida tem como objetivo diminuir as filas nas agências isso porque setenta por cento dos atendimentos sem marcação são para esses serviços que podem ser feitos pela internet a economia é outro fator nesse ano já foram impressos mais de nove milhões de extratos visando é trazer uma nova sistemática de fluxo de trabalho dentro da agência e também permitir que o cidadão tenha acesso às informações sem se precisar precisar se deslocar até uma agência do INSS gerando economia tanto para ele como para os cofres públicos os contribuintes também vão poder acessar pelo aplicativo meu INSS os serviços de histórico de crédito carta de concessão extratos de empréstimo consignado de imposto de renda e o nada consta 10 milhões de pessoas já utilizam o sistema isso está de uma forma muito é acessível tanto para a pessoa que tem celular como para quem tem uso internet ele pode usar nas duas plataformas quem não conseguir os atendimentos pelo aplicativo ainda pode procurar as agências para resolver o problema ou ligar no 135 em tempos de copa do mundo a gente relembra que há quatro anos a festa foi por aqui mas e agora o que vai ser do estádio manegarrincha veja no comentário de hoje de cláudio humberto brasília continua a espera de que as nossas autoridades têm um juízo e resolvam de uma vez por todas o destino do estádio nacional manegarrincha terra cap fez um ótimo projeto batizado de arena plex que prevê a criação de uma bela área de lazer em torno do estádio do ginásio nilson nelson e do complexo polo esportivo estão previstos espaços de diversão restaurantes teatros até um centro de medicina esportivo que será único no país melhor de tudo não haverá gasto de dinheiro público são anos de idas e vindas principalmente depois que isso chegou ao tribunal de contas do distrito federal a cidade precisa superar esse encosto recuperar o estádio ajudar a presentear a cidade com o espaço que os brasileiros merecem se estivesse em execução no tempo previsto há um ano atrás esse projeto já teria gerado 4 mil empregos já passou da hora de destravar o projeto e torná-lo realidade e como está o trânsito neste momento vamos ver pelas câmeras do sistema de monitoramento remoto do dr como é que está a volta para casa nessa sexta-feira primeiro lá na saída norte na epa norte perto do balão do torto está tranquilo movimento pelo jeito os carros estão andando na velocidade da pista vamos agora então para epa sul ali perto do parque shopping já perto da saída sul lá está um pouco mais movimentado a imagem está um pouco borrada mas dá para ver tem muito farol a sexta-feira tem muito carro na pista vamos para ptg então agora perto do viaduto israel pinheiro ver como é que está o trânsito também está um pouco mais movimentado mais intenso trânsito por lá mas não está parado não os carros estão andando não na velocidade da pista mas estão andando agora vamos para o pistão sul em taguatinga pistão sul está bastante movimentado mais lento pistão sul os ônibus estão até meio parados mas sexta-feira é assim mesmo todo mundo voltando para casa querendo aproveitar o fim de semana e você sabia que o mel produzido no distrito federal é um dos melhores do país o produto brasiliense já ganhou prêmios nacionais e até internacionais o clima seco favorece a apicultura e abre uma nova frente de crescimento para a economia local é o que você confere em uma reportagem especial de érica blaney ouça o barulho que elas fazem só neste enxame existem aproximadamente 25 mil abelhas chegar perto parece perigoso mas o névio que é um apicultor e também técnico da imater garante que não há risco não precisa ter medo apicultura uma atividade simples mas desde que a pessoa tome alguns cuidados por exemplo são duas coisas imprescindíveis para mexer com abelha quando chama abelha são abelhas com ferrões a apis melífera ou conhecida como abelha europa ou europa né que o goiano chama muito assim nós precisamos de epi o que que é um epi epi é um macacão completo com luvas e uma máscara que vem tampando vestido aqui a pouco e além disso nós temos também sempre para mexer com abelhas temos que ter fumaça a fumaça serve para acalmá-las que a gente utiliza alguma planta que seja até é calma por exemplo folhas de capinha cideira e por isso tem outros tipos que a gente às vezes utiliza além de acalmar a abelha pensa que está incendiando aí o que que vai acontecer com a abelha dentro da colmeia ela vai comer mel quando ela come o mel ela vai ficar bem cheinha dificulta ela ferro a gente que o abdômen dela tá cheio gente o detalhe que eu nunca levei nenhum ferrão de abelha eu não sei nem se eu sou alérgica viu não tem perigo vai ficar bem vestida e não tem perigo de ferroada nenhuma então vamos lá vestir tudo com cuidado inclusive claro nosso cinegrafista chiquinho cardoso que nos acompanha nessa missão eu perguntar pra ele e aí tá se sentindo seguro tá na metade aí do caminho né a gente chega lá vai dar tudo certo vai dar tudo certo e o passeio pela mata começa últimos ajustes na roupa e vamos lá conhecer as abelhas névio cria abelhas apis melíferas são elas que produzem o saboroso mel que chega às nossas mesas e quem vê essa multidão de insetos não imagina que eles são pra lá de organizados na colmeia cada abelha tem uma função nessa parte da colmeia que é o ninho fica as operárias que são essas abelhas a rainha com certeza tá aqui dentro e nós podemos encontrar também zangões que são os machos da colmeia tá o técnico da imater dá algumas dicas de como aumentar a produção de mel e se livrar por exemplo das formigas olha que nós temos duas inovações primeiro essa lona preta que é um vinil no chão evita o ataque de formigas que já fica menos e o mato não faz isso para subir até a caixa e esse tem um monte de cavalete só um pé uma caixinha cheia de óleo queimado e um protetor então a formiga outro inseto sobem contra o óleo volta não sobe e esse protetor para evitar que a abelha chegue ver o óleo morre lá dentro então aqui protege contra a formiga e aqui protege contra o mato esta pesquisadora da embrapa lembra que há milhares de tipos de abelhas no mundo de diferentes formatos e tamanhos nem todas tem o temido ferrão assim como nem todas produzem mel mesmo assim elas são extremamente importantes para o perfeito equilíbrio da natureza para se ter uma ideia se as abelhas um dia forem extintas a vida dos seres humanos pode ficar ameaçada também nós temos uma uma estimativa né mostrando que setenta por cento das plantas que são utilizadas pelo homem diretamente para sua alimentação ou a produção de fibra óleos né é ou na alimentação animal né também o nosso consumo de alimento também através de carnes dependem das abelhas um certo grau quando eu falo depende é vai numa polinizar vai para uma planta que produzem a visita dela mas ganha com a visita dela há uma planta que depende sempre depende quase que 100% das abelhas como por exemplo maracujá melão melancia né que são plantas abóbora que são plantas que se não tiver a visita das abelhas não produz fruto mas é claro que além de equilibrar o ecossistema a produção de mel também faz toda a diferença para nós quem é que não gosta desse adoçante natural e o distrito federal se destaca na produção do mel o presidente da associação de apicultores do df diz que a capital produz 34 toneladas de mel por ano e da melhor qualidade aqui no distrito federal aqui no centro-oeste nós colhemos o mel sempre na época seca na época que não está chovendo a nossa produção de mel acontece nessa época e a colheita também a gente não deixa para colher quando está chovendo para que o nosso mel tenha qualidade do menor teor de água então quanto menos água tiver no mel o mel tem maior qualidade por isso que o nosso mel já foi ganhador de vários prêmios durante os nossos eventos de encontros de acontece a cada dois anos no brasil já ganhamos vários prêmios do melhor mel do brasil foram três dias passeando por regiões agrícolas do cerrado conhecendo um pouco mais desses insetos tão bonitos e tão importantes para o meio ambiente hoje chega de papo e vamos ao que interessa né não né viu vou provar aqui te conto se aprovado sim eu acho que a hora depois do sacrifício ali lidando com as abelhas é hora de ver qual foi o resultado né confesso que eu tô ouvindo os unidos até agora viu não isso é normal todo apicultor chega no final de um dia de atividade com apicultura sente-se isso mas isso é um barulhinho gostoso fazendo lembrar das horas que estava lá que são momentos únicos e hoje foi muito interessante sem nenhuma ferroada todo mundo tranquilo vamos então ver o que que é elas lá embaixo produzir realmente uma delícia muito bom bom demais e olha hoje foi dia de simulação de incêndio no tribunal superior eleitoral os servidores do tribunal superior eleitoral deixaram o prédio do tse em apenas oito minutos a operação fez parte de uma simulação de incêndio no local é um treinamento para os funcionários principalmente né para saberem como agir na situação de de pânico de incêndio né como sair da edificação como evacuar um uma edificação e claro que pra gente é muito interessante esse reconhecimento operacional da área também dois quartéis foram acionados o da área central e o do sudoeste a ação foi articulada em parceria com o tribunal nós conseguimos fazer essa evacuação nos termos em que combinado os servidores eles não sabiam o horário exato da evacuação sabiam obviamente que a simulação seria na data de hoje mas não sabiam horário então nós conseguimos nos aproximar ao máximo da situação real a simulação levou cerca de meia hora depois que o corpo de bombeiros liberou o prédio todos puderam retornar ao serviço covardia sem limites em samambaia norte o vigilante idoso de uma escola particular foi espancado e esfaqueado durante um assalto nossa reportagem conversou com esse senhor com cortes nas mãos e cheio de hematomas no rosto seu olismar de 78 anos está traumatizado com dificuldades até para falar ele disse que trabalha na escola de samambaia há 18 anos e nunca passou por nada parecido as imagens do circuito de segurança da escola registraram o momento em que dois bandidos abordaram o vigilante veja que a dupla empurra o funcionário que estava na porta e entra procurando por objetos para roubar o idoso tenta escapar dos criminosos que estão armados com facas um deles então fecha o portão e volta dando um chute na cabeça do senhor que acaba caindo depois começa uma série de agressões que termina com o idoso sendo esfaqueado foram mais de dois minutos de pura covardia os bandidos fugiram levando o celular e a carteira do vigilante seu olismar foi socorrido e levado para o hospital ele conta que a escola prestou todo o apoio e que apesar do trauma sente gratidão por estar vivo o crime aconteceu às seis horas da manhã desta quinta-feira e está sendo investigado pela delegacia de samambaia completamente desnecessária tamanha violência contra um idoso um senhor que estava lá trabalhando e a polícia procura os três bandidos que invadiram uma lanchonete e atiraram em um bombeiro que estava de folga em ceilândia e tem novidades sobre o caso do policial militar que agrediu um paciente dentro do hospital de base o servidor foi afastado fique agora com alguns dos destaques policiais desta sexta-feira em ceilândia imagens do sistema de segurança do comércio também flagraram toda a ação criminosa repare momentos antes dos tiros uma criança corre até o balcão do local em seguida os assaltantes armados entram e vão direto para a mesa do sargento do corpo de bombeiros e outros clientes e quando o militar reage os bandidos atiram contra ele mas o sargento consegue se esconder o trio sai da loja mas logo em seguida o bombeiro vai atrás dos criminosos que conseguem fugir o bombeiro levou dois tiros mas segundo a polícia militar todos atingiram o colete à prova de balas que vestia a suspeita é que se trata de tentativa de latrocínio que é o roubo com morte o caso foi nessa quinta-feira às 10 horas da noite e também nesta quinta o policial militar que agrediu um paciente no hospital de base foi afastado das funções além disso a corrigidoria da corporação abriu inquérito e procedimento disciplinar contra o servidor o paciente de 41 anos aguardava atendimento médico quando foi agredido veja seguir o último fim de semana para aproveitar a expo cheia a gente volta já já e aí